Memórias de leitura 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 Várias professoras me influenciaram, mas queria destacar e homenagear uma que foi decisiva, porque com ela eu aprendi a não separar o que é viver a palavra literária e o que é ler a palavra literária, que foi a professora Lúcia, ela nos fazia ler o texto literário na íntegra, sentia esses textos e ela não se contentava com isso. Ela queria que a gente interpretasse, ensinasse os textos literários, então foi ela a primeira pessoa que me estimulou a ocupar o palco. Eu sou Daniela Galdino e esta é a minha memória de leitura. Eu sou Daniela Galdino e esta é a minha memória de leitura.